Ah! É uma noite de Gryonka! Como se fosse uma nova vaga? Não! Não! Pô, ela falou que era famosa, mas ela é famosa por um motivo que não é muito bom, pelo jeito. Ah, pelo jeito ela não tá entendendo também. Então vai ter um plot aí nesse local que era a vila da Garota Gato. Ele gostou da ideia. A dubladora da Elfa tá roubando a cena, tipo, é muito engraçado. Pela voz dela já se começa a dar risada. Olha lá, quanta expressão colocam nela. Cara, tá bom demais essa Elfa. Ninguém responde pedindo ajuda aos deuses e tal. Realmente faz sentido devido... Ela pertenceu à igreja. Voltou com a frase dela. Muito bom. Não tem resposta de ajuda. Ai Deus, não resiste. Muito bom. Olha, tá muito engraçado esse anime. Tipo, eu não pensei que ia me divertir tanto com ele. É uma das surpresas da temporada também, eu diria. Eu achava que ia ser engraçadinho pelo trailer, mas tá mais engraçado tanto que eu esperava. E o protagonista de boassa lá, só dormindo. Tchau. Tchau.